Vamos ver então como é que a gente acha o índice H e o número de citações dos pesquisadores. Então aqui eu estou abrindo o navegador Opera, eu tenho aqui uma configuração proxy para acessar esse tipo de site. Para quem quiser saber como se faz isso, tem um post sobre esse assunto. Entrei e eu estou entrando direto no portal do periódico da CAPES. Vou vir para a versão anterior, que é bem melhor que essa nova. Para quem quiser entrar aqui, basta digitar periódicos CAPES no Google. E daí eu vou clicar aqui nesse itemzinho para entrar no SCOPUS. Então aqui eu entrei direto no portal de pesquisa da SCOPUS, que é uma base de dados de acesso gratuito. Uma outra forma de você chegar aqui é você vir na pesquisa do Google e digitar SCOPUS. O SCOPUS pertence ao CELF, que é uma grande publicadora de artigos e livros científicos. Então você pode clicar aqui e aqui vai ter SCOPUS e você vem aqui, visite o site. E você cai no mesmo lugar. Bom, a minha intenção aqui é mostrar o fator H e o número de, o índice H e o número de citações de um pesquisador. Então eu vou colocar aqui um autor. Eu vou colocar aqui o Sunerico T. Um ex-chefe meu e vou mandar ele procurar. Então aqui ele coloca alguns detalhes sobre o pesquisador e está aqui ele, Bertrand Sunerico T. Eu vou mandar ele refinar que eu quero só os artigos dele. Eu limitei só os artigos do Bertrand. Ele tem oito artigos publicados, estão todos aqui, todos os artigos. Eu posso selecionar eles ou pedir para selecionar todos eles aqui. Então selecionei todos e agora eu vou vir nesse item aqui chamado Citation Tracker. Bom, aqui ele vai me dar todos os números que me interessam. Ele me dá o número total de citações aqui em 2008. Ele me dá o total de publicações em 2008. E aqui dá o número total de citações até agora que é 41. Ele já calcula o índice H, que no caso aqui é 4. E também ele dá o gráfico H. Se você clicar aqui, ele vê o gráfico H do pesquisador. Então esse aqui é o gráfico H do pesquisador, que eu não tenho a menor ideia de como é que se interpreta. Mas, em todo caso, o índice aqui é 4. Que dá para a gente ter uma noção da importância do pesquisador ou da importância do que o pesquisador tem publicado na comunidade científica.